Tal como perceberam da apresentação institucional, o desafio da internacionalização é um grande desafio. Em 2009, estávamos com estes números por geografia. Portugal com 7.365 colaboradores, Espanha com 2.008 colaboradores, a plataforma da EDP Renováveis na Europa, que inclui países como a Polónia, Roménia, Itália, a França, já agora Reino Unido também, estava com 79 colaboradores, os Estados Unidos com o Horizon com 309 colaboradores e o Grupo EDP no Brasil com 2.369 colaboradores. Somos mais de 12.000 colaboradores por todas as geografias e é fundamental para nós a visão, os compromissos e valores. Por isso, representa um grande desafio de comunicação e recursos humanos. Passava de uma forma muito rápida a palavra à minha colega, à doutora Celestina, que vos fará a ponte com o processo de acolhimento e integração numa das principais empresas do Grupo EDP, que é a EDP Distribuição. Olá, boa tarde. Já em boa tarde. Vou só pedir mais um minutinho da vossa paciência, não sei se estão me ouvindo. Eu vou só dar uma pitadinha do acolhimento que se faz na EDP Distribuição. Quero dizer que todos os estagiários que estão aqui no programa de acolhimento, neste programa que eu vos vou apresentar, estagiários ou contratados, foram já rigorosamente selecionados. Já sabem que vão ser recrutados. Portanto, já passaram por avaliações psicológicas, por entrevistas, análises curriculares. Portanto, estes aqui sabem que vão ficar, a não ser que algo ocorra, Paulo, obviamente. E então, o apresentado de etapas de processo tem seis meses. Ao fim destes seis meses serão admitidos, se tudo ocorrer bem. Começámos sempre por uma, pelo menos, enfim, temos a recepção, a parte logística não interessa no primeiro dia, mas temos também, logo no primeiro mês, a sessão de acolhimento. Nesta sessão de acolhimento está a nossa administração, está a Direção de Recursos Humanos para os receber. Eles vão ter conhecimento do que é a EDP Distribuição, o histórico da EDP, vão conhecer os nossos projetos que estão em curso, o que é esperado deles. Vão conhecer também este programa, porque eles têm que saber o que é que lhes espera nestes seis meses. E depois almoçam conosco, também têm a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. Terminamos com o almoço, no fim, para fortalecer laços, e eles conhecem-se uns aos outros no mesmo momento que entrar. Depois, logo no primeiro dia, temos a apresentação na equipe. Eles são encaminhados para um determinado departamento, para a qual cujo perfil, segundo a avaliação psicológica, cujo perfil os encaminhou. Nós temos algumas competências que são distribuídas por várias direções, e quando os vamos colocar, já sabemos que aquele estagiário vai para a direção de planeamento, por exemplo, o outro vai para a gestão financeira, eles já estão todos, e vão um para cada direção ou para cada gabinete. Portanto, eles são orientados quase que individualmente, não é? Não há mais do que um em cada, ao menos no tempo, principalmente. Neste primeiro dia, é-lhes apresentado à equipa onde vão trabalhar, está sempre um elemento da Direção de Recursos do Ano de ADP Distribuição, que nós nomeamos como facilitador, porque ele vai também acompanhar, juntamente com o orientador dele, que pode ser a chefia do departamento ou não, mas vai acompanhá-lo naqueles seis meses. Esse facilitador está presente no primeiro dia, juntamente com a chefia, e com o orientador, vai ser apresentado à equipa, vai-lhe ser apresentado às instalações, o que se espera dele, um plano, vai-lhe ser apresentado um plano individual de integração, com a landerização de todas as atividades e conhecimentos que ele vai ter que adquirir naqueles seis meses, vai-lhe ser indicada a avaliação que ele vai ter, as competências onde ele vai ser avaliado, competências comportamentais, como a abertura à mudança, trabalho em equipa, compromisso organizacional, mas também competências técnicas ligadas específicas ao departamento onde ele está inserido, como normativos, sistemas que ele vai ter que trabalhar, projetos de rede, redes elétricas, enfim. Ele sabe que vai ser avaliado ao fim de cinco meses. E as reuniões que vão ser feitas ao longo desse período. Também é-lhe pedido um relatório, a elaboração de um relatório que ele terá que apresentar no quinto mês, uma versão ainda draft, mas também vai ser avaliado por ele. Esse relatório, no fundo, é a atividade que ele desempenhou naqueles cinco meses. E vai ter que preparar também uma apresentação que no quinto mês, vai apresentar à administração da EDP Distribuição. Portanto, também, no fundo, com uma síntese do que ele fez naqueles cinco meses. Portanto, é-lhe explicar tudo no primeiro momento. Depois, há uma reunião que é feita no segundo mês, onde é, enfim, feito um aprofundamento, um ajuste, o que é que está a acontecer, algum obstáculo que é preciso modificar. Há uma reunião depois, no terceiro mês, no ponto aí não está aqui, no terceiro mês também, no fundo, para consolidar os conhecimentos. Esta reunião do terceiro mês é, mais ou menos, em simultâneo, com uma passagem de um mês que ele vai fazer numa outra área, num outro departamento, que está intimamente ligado ao departamento onde ele está, desempenhar a sua atividade. Portanto, eles são clientes um do outro. Para ele perceber o que é o outro lado lá, quando lhe pedem um projeto, porque é que lhe está a ser pedido. Ele vai estar um mês numa outra área diferente da dele, no fundo, para complementar os conhecimentos dele. Depois, vai estar, então, um mês nesta área, que nós denominamos área de secundária, onde também tem um orientador, onde ele também tem que fazer um pequenino relatório, e onde ele vai ser avaliado de uma forma qualitativa. Portanto, é um mês muito pequenino. É pouco tempo. Depois, no quinto mês, é um mês muito importante para eles. Tem que apresentar à nossa administração a tal apresentação, com os outros colegas. é avaliado, é apresentada a avaliação, e é proposta, claro que corre sempre tudo bem, porque nós, no fundo, já temos os melhores candidatos nos estágios. É feita a proposta, depois, de admissão. No final do sexto mês, serão admitidos. Há também um questionário que nós apresentámos de avaliação do processo, queremos saber a opinião dele, e também do orientador, sobre como correu todo o percurso, e também qual foi a nossa prestação de direção de recursos humanos, e as sugestões deles. Há sempre melhorias no processo, e, portanto, também gostámos de saber a opinião dos nossos futuros quadros. Agora, eu vou... Eu tentei falar... Eu vou só passar um testemunho de uma sessão de acolhimento, que é muito pequenina, tenho dois, três minutos, mais, é pouquinho, só para verem como tudo correu bem. Muito obrigada pela vossa... Estas são as novas caras EDP, os novos colaboradores, que agora chegam ao grupo. Por isso, nada melhor do que uma sessão de acolhimento aos novos quadros EDP Distribuição. Neste caso, são 18 quadros, de engenharia e especialidades de recursos humanos, a empresa que temos, os desafios que temos pela frente, e a forma como achamos que eles nos podem ajudar. Trazem juventude vontade de aprender e de interiorizar os valores do grupo. O primeiro dia é já um marco na vida destes jovens. Eu vim um bocadinho com medo do facto de ser uma empresa tão grande e com tanta gente, me o sou a ficar-se um bocadinho à parte. E não, isso, sem sombra, não senti nada disso, senti-me bem acolhido por toda a gente. Acho que esta primeira fase em que somos imediatamente acolhidos, quer pelos recursos humanos, quer pelo Conselho de Administração da empresa, quer pelos próprios restantes colegas, acho que é muito positivo. Acho que foi principalmente importante a nível de conhecimento dos outros colegas e da experiência que eles têm tido até agora. Um momento importante para conhecer melhor os novos colegas e a EDP. A EDP de Subição de Terras de Avenescimento, para nós é muito importante deixar claro o que esperamos das pessoas, os desafios que temos para oferecer, o grau de exigência, os valores, os comportamentos que prezamos, gostamos de deixar isso tudo muito claro. Um dia que marca uma nova etapa e traz uma mensagem especial. Têm que procurar ser felizes na EDP Distribuição. Felizes no que fazem, felizes no relacionamento com as pessoas, terem uma sensação de que em cada dia contribuem com o seu esforço para uma empresa melhor. E este que eu sintetizo com a expressão de ser feliz, eu acho que é o que o desejo mais importante hoje é quem chega e vai estar connosco seguramente muitos anos. E aí E aí E aí E aí